Sejam todos bem-vindos a este encontro virtual. Hoje o Minuto Saúde falará dos benefícios da água. Ela constitui a maior parte do corpo, representando de 60 a 75% do peso corporal de um adulto. Somente com essa quantidade de água, o organismo funciona adequadamente. A água tem zero caloria, portanto não engorda. Contém nutrientes que não são encontrados em qualquer outro lugar. Hidrata naturalmente a pele, deixando-a viçosa e bonita. Ajuda na desintoxicação do organismo, aliviando o trabalho dos rins, evitando assim a formação de pedras. Essa ação desintoxicante e o fato de melhorar a circulação sanguínea, previnem o aparecimento da temida celulite. Beber pelo menos 2 litros de água por dia evita as rugas e o envelhecimento precoce. Ao contrário do que se pensa, a água com gás não dá celulite. Beber um copo de água em jejum ao acordar, prepara o sistema digestivo para um novo dia. Beber água ajuda a controlar o apetite. O corpo não possui a condição de armazenar a água. Por isso, a quantidade perdida a cada 24 horas deve ser reposta para manter a saúde. Na maioria dos casos, recomenda-se diariamente para os adultos beber uma quantidade de 2 litros e meio. Essa é a dica do Minuto Saúde. Beba água. Sejam todos nossos convidados para um próximo encontro.